Quando nós encerramos o primeiro ciclo do time Nissan no fim de 2016, como previsto, começamos a avaliar e decidimos então continuar com o time Nissan. O segundo ciclo do time Nissan foi pensado em um time um pouco mais seduzido, também pelo momento que estava acontecendo em geral. O que fomos fazendo é realmente fazer um balanço, um equilíbrio. A Nissan nadou contra a correnteza, continuou com o time Nissan, com o projeto a longo prazo. E essa família permaneceu, porque muitos atletas que eram do antigo time, eles continuam e vieram atletas novos para poder dar esse gás, para que a gente pudesse conhecer mais de perto. Por isso que o time Nissan, além de ser uma equipe de grandes atletas, de alto rendimento, é uma grande família. O legal é que, falando assim, da empresa e dos funcionários, todo mundo já estava ambientado com essa ideia de ter atletas representando a marca. Então acho que isso foi muito legal. Eu me senti super bem recebida, tanto para os atletas que já faziam parte do outro time, como para os funcionários, para a empresa em si, que estava montando um segundo time Nissan. E a primeira vez que eu cheguei no Rio, já me chamaram para fazer parte do time, do segundo time 2.0. Foi um presente entrar nesse time. É uma energia, assim, tão incrível. Eu não sei escrever. É uma união muito grande. Um ajudando o outro, um querendo melhor, um querendo ser, tipo assim, empolgar o outro. Quando vai mal em uma etapa, vai lá, vamos para a próxima, vocês vão conseguir. E vice-versa. Eu acho bem divertido. É uma energia, assim, que não tem igual. Para mim foi de grande importância, porque até o ano 2017, inclusive, eu não tinha transporte algum para ir para o treino ainda. Precisava pegar ônibus e tudo mais. Então, acabava que ficava um dia meio que desgastante para mim. E até chegar ao treino, ficava desgastante pelo fato de estar pegando ônibus. Tem que pegar dois ônibus para chegar até o local do treino. Isso é muito importante para todo mundo. A gente vê o apoio que a Nissan dá para o esporte e para a gente. Acho que, como a gente já está aí há muitos anos com a Nissan nesse time que tem essa camaradagem, é claro que no esporte esse tipo de apoio e de patrocínio faz toda a diferença. É muito importante para todos nós. A gente nem brinca que não é um patrocinador. A gente tem uma família, que é a família do time Nissan, né? Essa união dos atletas de várias modalidades diferentes. O ciclismo, a natação, o vôlei, o caiaque, o atletismo e vários outros que fazem parte hoje do time Nissan. E a gente sempre está num grupo do WhatsApp que tem aí, né? Dos atletas. Sempre trocando ideias, experiências, vivências que a gente passa por dificuldades, né? No nosso dia a dia e nossa dificuldade. A gente consegue mostrar como superou essa dificuldade para estar incentivando, apoiando outros atletas que estão passando por dificuldades parecidas que a gente já vivenciou e conseguiu superar. A união que faz a força. Você está treinando no alto rendimento. Alto rendimento, altíssimo rendimento, é a academia com mais de 200 quilos no agachamento, é a pista, é fazer salto, é o treinador do lado para conversar com você, são seus colegas do lado para também te ajudarem, te aconselharem. São as risadas do dia a dia. E aí, quando veio a pandemia, eu tive que me reinventar aqui em casa. Não tem uma pista aqui dentro de casa, tem um corredor. Tchau, tchau.